Fala galera do canal, quem que vos fala é Rafael, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, eu vou apresentar o básico do básico do básico da CB1000R Fireblade RRR, galera, são 4 R's, beleza? Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, beleza? E se inscreve no canal, galera, não deixa de se inscrever não, beleza? Ativa o sininho aí mesmo e clica na opção todos, pra todas as vezes que eu postar vídeo novo no canal, você ficar por dentro das novidades Galera, olha só o que está aqui, galera, a comemoração dos 30 anos aí Da Fireblade, a evolução da moto, beleza? Olha aí, ó, que sensacional E pra vocês verem Galera, falando um pouquinho do básico do básico dessa moto Apresentar pra vocês aí, ó Começando aqui, galera, pela frente, pela parte frontal A moto vem com disco duplo na roda dianteira Do tipo flutuante, beleza? Vem com, equipada com os freios da Brembo E suspensão da Orleans Suspensão, no caso, eletrônica A moto é toda na eletrônica, galera Olha essas entradas de ar Sensacional Olha isso aí, galera Olha que coisa top Isso aqui, ó Mano, isso aqui cabe Olha aí, galera, meu braço aqui, ó E aí, galera, falando Suspensão do tipo invertida da Orleans, né Equipada com uns itens mais Vamos dizer assim Realmente da GP mesmo Motos de alta cilindrada, como é ela, né Radiadorzão aqui, ó Eita É, pra refrigeração Pra ter uma... O motor desse tem uma refrigeração, né Um motor quatro cilindros em linha A quatro tempos Refrigeração à líquida E aqui, ó Top, hein? Iluminação totalmente full LED Naquele jeito Banco bipartido, né Como é de prática Das motos de alta cilindrada E as motos, no caso, carenadas Escapezão aqui da Caprovic Em titânio E ela tem, no caso, controle de largada Aí, pra vocês verem, ó Pra track day Olha aqui, ó Galera, os discos, no caso, da... De freio O dianteiro, galera São 330 milímetros Enquanto que na traseira É... 220 milímetros Beleza? Motorzão, galera Quatro cilindros em linha Quatro tempos Refrigeração à líquida Mil cilindradas E outra coisa a mais, né, galera Agora são 216,2 cavalos Na quarta marcha Essa Fireblade já consegue atingir 2,99 Será que a moto anda, galera? Será que é brincadeira, hein? Olha aí, ó Os pneus que vêm equipados com essa moto, galera É o Diablo Supercoça, né? Top demais também Ela já vem com kick shift Tanto pra você passar as marchas Como pra reduzir Então Você não precisa estar usando a embreagem da moto Pra poder estar aí, no caso Quando você quiser uma pegada mais esportiva Não precisa estar pegando aí Passando a embreagem É só Clicou aqui, galera A moto já vem com kick shift aí de série Não precisa adaptar nem nada E aí, como eu falei pra vocês A moto já vem com toda na eletrônica Painelzão Você pode estar São seis níveis Na suspensão dianteira aí Que você pode estar regulando Deixando de acordo com o seu gosto, galera Beleza? Pra ela ficar mais rígida Ou ficar mais macia E é isso, galera A moto é sensacional Só pra apresentar pra vocês mesmo aí E falar só um pouquinho do básico Do básico Do básico mesmo Ela tem uma capacidade aí Se eu não tô enganado, galera Se eu tiver errado Vocês me corrijam aí Não sei se é 16.1 Aqui, como vocês sabem É todo de alumínio aí Quadro dela Chassi Aqui, ó Balança Traseira Aqui, ó Da Ones Suspensão traseira E aí, galera Deixa nos comentários aí O que vocês acharam da moto É... Sim, galera Esqueci do preço, ó Galera, o preço dessa moto Aqui na minha região Aqui no Rio Grande do Mó Natal Ela tá saindo pelo valor De 213 mil Preço de avista, galera Galera, o que é que dá pra comprar aí Com a moto Com um valor desse De 213 mil reais Galera, dá pra mim comprar ali No caso, umas Praticamente 3 NC Que no caso é a NC não A 650R Neosport Café Beleza Comprava 2 CB1000R E ainda sobrava dinheiro Mas é isso aí, galera A moto realmente vem equipada Com itens de série assim Sensacionais E é uma moto mais voltada aí No caso, pra track days Pra pista aí E pra quem realmente é apaixonado Por moto de alta cilindrada Com alta performance Essa é a moto Show Valeu, galera Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau